Galera ó, tentei, olha como é que era, começamos no buraco, começou aqui, aqui, aí cavei, 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 cortei pau, chegou aqui, aí daqui, eu não percebi ali ó, não percebi ali ó, aí galera, aí eu tentei, dá pra ir mais ainda, mas não tem chadão com a raiz do nada. Danado, só tô com uma foice, a foice quebrou, vou botar outro cabo, então cabo melhor, os cachorrinhos tão ali ó, aí galera, a cachorra saiu por lá, então já entendi que se botar ratoeiro, tem saída né, aí a cachorra tava ali, chegou ali, bateu o rabinho ali, e foi pra lá, sumiu, aí não sei se ela tá aí dentro ainda, sumiu galera, aí eu tô, querendo desistir, tentei, cavei, mas não deu certo, cortei aqui ó, deu certo não, tô cansado, parti pra casa, esse buraco daqui também ó, sai lá, sai lá, aí tamo aí galera, tamo aí, um videozinho diferente, vim trazendo, na beiradinha d'água, aí eu vou esperar a cachorra aí, pra ver que a cachorra late, alguma coisa, ou eu vou embora, não é muito ruim, dá pra matar o cachorro seu por lá, aqui ó, bora, bora, ó, aí cuida galera, aí eu vou deixar por aí mesmo galera, deixa o like aí, ó, vou ligar até o frete aqui, o frete aqui pra mostrar a vocês como que é lá dentro, ó, dá uma olhada ó, a cachorra saiu por lá, aí galera, ó, olha como é que é aí ó, olha como é que é galera, eu não tô vendo nada, vocês tão vendo, eu não tô, ai, ui, 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 e aí galera, cuida, hoje só tô eu, hoje, só tô eu aqui mesmo, deixa o like, se inscreva, e tamo junto,